Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente da Federação Portuguesa elogia Luiz Castro, futuro técnico do Botafogo, por título na Copa do Emir. Na última sexta-feira, Luiz Castro cumpriu seu objetivo final, antes de assumir o Botafogo. O técnico conquistou a Copa do Emir pelo Aldo Rail congoleada por 5 a 1, e foi parabenizado pelo dono do Alvinegro, John Testor. Neste sábado, Castro também foi homenageado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que também agradeceu ao professor pelo trabalho de destaque nos Emirados Árabes. Em carta, o presidente da FPF destacou a goleada comandada por Luiz Castro, e que o título foi o primeiro troféu do português no Catar. Fernando Gomes ainda escreveu que os resultados do técnico reforçam a qualidade de técnicos do país ibérico. Felicito o treinador Luiz Castro por esta conquista ao serviço do Aldo Rail, que iniquece o seu currículo e reforça a imagem de qualidade dos treinadores portugueses e do futebol nacional. Depois da conquista na Ucrânia, somou mais uma vitória no estrangeiro, pelo que deixa uma palavra de agradecimento ao Luiz Castro e toda a sua equipa técnica. Obrigado e parabéns! Luiz Castro é aguardado no Brasil na próxima semana, para oficializar o acerto com o Botafogo. A torcida alvinegra acompanhou a última partida do técnico no Catar, e o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter durante os 90 minutos finais da Copa do Emir. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua firma. Vi a imagem de Deus mais corpo de modelo russa que chamou Putin de psicopata, é achado em mala mais qual são os países mais felizes do mundo? Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte, do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.